E aí pessoal, para quem não me conhece, sou o Tinha do Bomar no Japão. Vou mostrar para vocês aqui hoje o que aconteceu com a uva Delaware. Depois que eu tirei ela do chão e plantei aqui no vaso, ela não mostrou nenhum sintoma aí, não deu nenhum sinal de que está viva. Inclusive essa parte aqui parece que está morta, essa parte aqui está bem seca. Eu dei uma raspada dela aqui, ela estava verde aqui para baixo aqui. Mas eu não sei o que aconteceu com ela, porque ela não demonstrou nenhum sinal aí de que está viva. Eu vou tirar do vaso e mostrar aí o que está acontecendo com essa uva Delaware aqui, né? Tem que fazer isso aí agora, vamos lá. Vou deitar ela aqui, sem corte, sem nada, vamos lá. Vou deitar ela aqui e puxar. Vou fixar aqui, né? Vou deitar a câmera aqui, para ver se ela soltou a raiz, o que aconteceu com ela. Olha, parece que está cheio de minhoquinhas aqui. Olha, parece que ela morreu, hein? Não tem nenhuma raiz nova aqui, parece. Eu acho que ela não gostou de ser arrancada do chão, não. Não brotou, não aconteceu nada com ela. Não, né? O torrão aqui está do jeito que eu coloquei. Vou deixar aqui as minhocas aqui, porque minhoca é bom, né? Ela tá cheia de minhoca aqui nela Vou usar esse vaso aqui pra outra coisa Porque Eu acho que ela morreu Ela não gostou de ser Retirada do chão Não tem nenhuma Mas nenhuma raiz nova Pra quem queria ver O que aconteceu com ela Qual foi o fim dela O fim dela realmente foi Foi esse Mas parece que tem umas raizinhas Aqui Parece que é nova Tá aí Acho que ela morreu Ó, mas ela não tá Não, acho que ela não morreu não Ela tá verdinha Ela tá verdinha, olha Olha, ela tá verdinha Não morreu não Ela ficou aqui no vaso Mas não morreu Parece que Que tinha morrido Mas ela tá verdinha Olha aqui, pode ver aqui Olha, eu já ia jogar fora É, vou deixar ela mais um pouco Mais uma carinha aí Por esse ano aqui Por esse ano aqui Porque eu vi umas raizinhas brancas Aqui, olha Então eu acho que ela Até raspei aqui pra conferir E ela não morreu Ela não morreu mesmo Vou deixar mais um ano aí Agora não tem problema De eu mexer nela Porque estamos no inverno Então eu vou deixar ela mais um ano Mais esse ano aqui Pra ver se ela vai acordar É, então ela Ela tá viva Porque eu vi por aqui Ela tava bem seca Tá vendo aqui Tá bem seco Ah, morreu, né Mas a parte de baixo Tá verde, olha Tá vendo aqui Olha aí Tá verdinha Vamos ver se dá pra ficar legal aí Olha lá Então vamos aí Colocar ela de volta E deixar mais um ano aí Pra ver se esse ano Ela rebrota, né Tá ok Se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Deixe seu like E até outra oportunidade Falou, tchau, tchau